Música Ensinar a tratar resíduos eletrônicos de maneira correta. Essa é a ideia do projeto Lixo Eletrônico e Responsabilidade Socioambiental, que leva qualificação a cooperativas em Brasília, Salvador e São Paulo. Além de reduzir o impacto ambiental, a ação traz maiores rendimentos aos cooperados. Veja na reportagem da NBR. Sustento que vem da seleção cuidadosa de materiais que iriam para o lixo. É assim que os membros da Copernova, cooperativa que fica em Cotia, na Grande São Paulo, ganham a vida. Música Desde outubro do ano passado, um projeto financiado pela Caixa Econômica Federal apresentou uma nova fonte de recursos para os cooperados. Música O resultado dessa novidade é um aumento médio de R$ 13 mil no faturamento das cooperativas, só aqui no Estado de São Paulo. O projeto Lixo Eletrônico e Responsabilidade Socioambiental surgiu com uma parceria entre a Caixa e um instituto paulistano que trabalha com educação ambiental. Música A iniciativa acontece em Brasília, Salvador e São Paulo, capacitando membros de duas cooperativas em cada cidade. Até o final do projeto, em dezembro, vão ser 70 pessoas capacitadas. Música Até agora já foram repassados R$ 750 mil pelo Fundo Socioambiental da Caixa. O banco doou ainda mais de 1.100 equipamentos de informática que não eram mais utilizados. A gente tem uma série de equipamentos, tem muito custo de estocagem também. E isso possibilitou que esses equipamentos fossem descartados de uma forma correta, atendendo a política nacional de resíduos sódios e a lei que estipula que nós também temos que ter um descarte sustentável. Música Renilda faz parte da cooperativa de Cotia e fez o curso de capacitação. A habilidade é o que não falta. A CPU é desmontada em apenas 3 minutos. Música Ela produziu ainda esse painel com alguns itens e sabe na ponta da língua o valor de mercado de cada um. A dedicação no curso foi tanta que Renilda ganhou até apelido. Placa Mãe. Música Dentro da cooperativa tem muita coisa que era para ser separada e a gente não separava. E com o curso ele abriu nossos olhos. Que a gente com o curso aprendia, a gente está ganhando muito mais. A cooperativa deu um salto por causa desse curso. Eu agradeço demais o pessoal do Géa, porque foi uma orientação divina. Aprendi, eu também lá me destaquei porque eu perguntava bastante, porque eu queria aprender mesmo, eu fui para aprender. Música Aprendi o que era do melhor do eletrônico, porque só em você jogar esses componentes na natureza e você saber que é dinheiro jogado fora, isso para a gente foi muito gratificante. Música 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 Música